Trailer do Novo Agente e análises sozonísticas, vamo ver. Vamo dar uma olhadinha. Wim, nós não estamos soltos aqui. As armas estão em frente. Vamos não tomar chances. Não se move. Como é que você começar a falar? Eu vou te agradecer. Com prazer. Vê, rapaz. Ah, eu lembro dessas... Desse estilo. Vamo ver a outra Trailer primeiro, depois eu comendo. Olha! Chambor. 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 Personagem que, lembrando, tá? Só pra lembrar quem não sabe. O Chambor, ele vai ser lançado duas semanas depois do lançamento da próxima atualização. Quando eu chegar o episódio 3, capítulo 3, ato 3 na verdade, ainda vai demorar duas semanas pra esse personagem ser liberado. Pra poder jogar, tá? Porque a Riot, ela falou lá no Twitter e demais veículos de comunicação que eles ainda estão trabalhando no personagem pra ele não sair bugado. Acho que eu vou comprar um colete pra jogar de Chamber. Tem uma habilidade, ó. Trademark. Coloque uma armadilha que escaneia inimigos. Quando um inimigo visível chega no alcance dela, a armadilha começa uma contagem e aí desestabiliza o terreno ao redor dela, criando um campo que deixa os inimigos dentro dele devagar. Você coloca uma armadilha no chão, aí quando o inimigo entra em contato, e aí a armadilha dá um tempinho e ela estoura e dá slow. Beleza? Basicamente a mesma coisa que... deixa eu pensar aqui uma habilidade igual. Eu diria que é quase a mesma coisa que o Alarmoboda Killjoy, a diferença é que ele não persegue e ao invés de enfraquecer, ele deixa os inimigos devagar. Próxima habilidade. Hedge Hunter. Ative a habilidade para equipar uma pistola pesada. O botão direito com o botão direito do mouse... Ah, daí a pistola vai ter mira, vai ter ADS com o botão direito. Então, vai ter uma habilidade normal que você equipa uma pistola pesada. E aí você vai poder apertar o botão direito e ela vai ter ADS. É uma pistola com ADS. É basicamente uma xerife com ADS. Pra quem não sabe o que é ADS, é aquela mira que aparece quando você aperta o botão direito do mouse. Que fica mais precisa, sabe? Se enxerga um pouco mais longe e tal. Isso é o ADS. É em Downsight. Vamos ver o próximo aqui. Outra habilidade. Rendevoo. Coloque duas âncoras de teleporte. Enquanto você estiver no chão e no alcance da âncora, reative para rapidamente teleportar para outra âncora. Âncoras podem ser colocadas para serem... Podem ser coletadas para serem recolocadas. Tá. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Isso aqui é meio difícil de explicar, tá? Ó, vou pegar aqui, ó. Ó, esse aqui é o personagem, é o Chamber, tá? Chamber Bing, conforme o Diego falou. Botar aqui a gravata nele, porque, né? E aqui o cabelo aqui nele. E o óculos, né? Ele tem um óculos. Ele parece o Kisaki, cara, do Tokyo Revengers. O que acontece? Ele vai colocar aqui, ó, uma âncora. Tá, no chão. Isso aqui é uma visão aérea, tá? E essa âncora tem um alcance. Aí depois, ele vai colocar outra âncora em algum outro ponto do mapa. E essa âncora vai ter outro alcance. Quando o Chamber entrar aqui nesse alcance e ativar a habilidade, ele vai pra cá. Quando a cabeça dele... Ah, vocês não viram a cabeça dele? Desculpa, gente. Aqui está a cabeça dele, ó. Parece o Kisaki. Pronto, é isso. E aí, quando ele estiver aqui nesse range, ele vai pra lá. E ele ativa a habilidade, entendeu? Isso aqui é a habilidade. Mais uma habilidade. Tour do Force. Ative para invocar um poderoso rifle sniper customizado. Então, não é um Operator. Que vai matar um inimigo com qualquer dano direto. Matar o inimigo cria um campo que vai deixar os jogadores ao redor dele devagar. Olha que interessante. Vou até tirar a minha cara aqui, ó. Olha só. O Kisaki, o Chamber. Ó. Aqui, ó. Isso aqui é um rifle sniper, tá? Ele vai dar um tiro no inimigo. Qualquer tiro direto. Não interessa. Se é na cabeça, se é no corpo ou se é no pé, vai matar ele. Ele morre. Insta kill. Porém, não ficou claro se isso também acontece quando o tiro vara. E aí? Será que ele morre? Ou será que ele não morre? Será que morre? Será que ele não morre? Mas, enfim. Na melhor das hipóteses do cara realmente morrer com o tiro, vai se criar um campo. E todo mundo ao redor desse campo, desse personagem que morreu, vai tomar slow. E aí vocês imaginem, várias pessoas tomando slow, uma atrás da outra, morrendo, uma atrás da outra, morrendo no slow. Já temos aí um personagem muito bom. Então, o E, né? O Signature Move, que é a habilidade que você não vai precisar comprar, de acordo com a informação apurada pelo Bruno, vai ser o teletransporte. O teletransporte você não vai precisar comprar. A pistola você vai precisar comprar. E eu vou dizer uma coisa. Eu acho que a pistola vai ser cara, viu? Eu acho que a pistola vai ser cara. Porque você imagina usar uma habilidade dessa num pistol. Se bem que, na verdade, ela pode ser um personagem mais econômico, né? Porque, parando pra pensar, se você tá num round eco, por exemplo, essa habilidade sendo 500 créditos, você consegue economizar 300 que você gastaria numa xerife, né? E parece que a Riot Games mandou mesmo aqui um vídeo oficial sobre as habilidades dele. Então, Riot Games, muito obrigado. Beijo no coração da Riot Games. Maravilhosa Riot Games. Ó, ó, peraí, 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 peraí. Ó, ó, a pistola dele em ação. Pistola dele em ação, xerifinha, né? Ó a xerifinha. É uma xerife, aparentemente, né? A carta que eu falei, ó. Tá vendo a cartinha? Bota a carta ali num ponto. Ela parece ser mesmo igual uma xerife, né, cara? Mata na cabeça. Opa, ultimate aí, ó. Os caras tudo... Ó, tá vendo? Tá vendo o campo de lentidão ali? Ó o campo de lentidão aqui, rapaziada. Quem tiver aqui, toma slow. Chamber! Grande chamber. Ficou muito massa, ficou muito massa. Ó, então, a cartinha realmente... Isso aqui, aparentemente, a cartinha que ele tocou ali no chão, é tipo o primeiro ponto, né? Lembra que a gente falou do ponto A e ponto B? Que o pessoal vai de um ponto pro outro. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Só que ele não mostrou ele botando o segundo. Não mostrou ele dando teletransporte, na real, né? E essa xerife aqui parece que é realmente um xerife, mano. Ó, tem até barulho de xerife, ó. Ouve, ó. Tem um barulho de xerife. Ah, ele deu o TP, sim. Mostrou ele dando TP, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. O outro cartão tava aqui. Ó, um cartão pro outro. Realmente dá o teletransporte. Legal, bacana. O novo agente que o Soulzones vai masterizar. Vou até botar o reloginho dele. Tá ali.